O Corinthians nos últimos dias tem feito vários investimentos para montar um elenco mais forte visando, quem sabe, um final de ano bem melhor do que a torcida está esperando. Chegaram aí o Memphis Depay, o Carridio e outros reforços. Mas também teve a notícia, divulgada pelo próprio time, de uma dívida que ultrapassa 2 bilhões de reais. Mas no episódio de hoje, nesse experimento, a gente vai contratar um Sheik que vai investir uma grana no Corinthians. O cara simplesmente vai pagar todas as dívidas e ainda vai deixar uma grana muito boa para reforçar o time em duas temporadas, buscarmos, quem sabe, a Libertadores e o Mundial de Clubes, Brasileirão e, quem sabe, até a Copa do Brasil. Mas sabemos que esse elenco do Corinthians precisa de vários reforços, principalmente para buscar um título aí do brasileiro ou pelo menos a vaga nessa primeira temporada. Temos 500 milhões de orçamento de transferência e 128 para salário. Dá para buscar jogadores interessantes. Vamos investir num veterano, o Thiago Silva. Sei, mano, que ele está muito velho, mas o lado positivo é que o salário dele é baixo e é um cara que ainda tem um overall maneiro aqui no jogo. Vamos dar dois anos de contrato e oferecer um salário de 21 milhões. Para tentar um lateral esquerdo aí de muita qualidade e de seleção brasileira, o Arana está com 81 de over e caras. Ele não está caro. Olhando o valor, 43 milhões. Podemos dar 48 e pagar essa multa e ele quer voltar para o Corinthians. Ele já jogou no timão. Vamos reduzir o salário, então, para 7,700. Investindo mais pesado aqui, não está muito numa boa fase o Luiz Henrique. Diferente da vida real, ele tem 88 de velocidade e aceleração. Está com uma idade muito boa, 81. É o over e o valor só 59. Ele quer jogar no Corinthians. Vamos dar dois anos de contrato e reduzir o salário para 7,100. Para ajudar a fechar a zaga, um bom zagueiro muito bom mesmo é o Fabrício Bruno. Além de ser veloz, ele é muito alto, bom para a jogada aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E o valor está tranquilo. Vamos dar 20 milhões. Ele não está afim de vir para o Corinthians, mas a gente pode dar um salário maneiro de 13,700. Todos os quatro aceitaram as ofertas e já são novos jogadores do Corinthians. E está aí o Thiago Silva chegando. Só um detalhe, eu escolhi ele porque ele tem o espírito de melhorar o time quando é o capitão. O entrosamento sobe para caramba e é por esse motivo que a gente buscou o Thiago Silva. Já está ele aí posando com a camisa do Timão. O elenco está dessa forma, ainda estamos com 71 só de espírito de equipe. Mas olhando aqui em outras posições, a gente pode buscar jogadores para o meio campo. Carrillo pode ser uma opção tanto pela direita quanto de meia atacante. Mas por enquanto está com o overall muito baixo. Volante Matheus Fernandes do Bragantino está com um valor maneiro. 81 de over, ele não tem grandes expectativas aí de evolução, mas ainda é jovem e não vai cair o over. O valor só 8 mil, vamos dar 13 para pagar a multa e ele quer jogar no Corinthians. Vamos até reduzir o salário para 700. Para meia atacante jogar ali junto com o Garro, o Claudinho, o ex-Bragantino. O Corinthians já tentou algumas vezes e ele está aqui no Zenit. Olha só, 8-1 de over, ainda não vai cair o overall, está novo. Vamos dar 86, está bem caro, mas eu acredito que vale a pena. Vamos meter 11,800 de salário, acredito que ele vai aceitar. Um que a galera vai comentar bastante, pode jogar até botando Thales no banco. É o Calvo Guedes. Galera corintiana é fã do cara, ele está lá na Arábia, o valor dele é muito alto por conta disso. Mas acho que dá para pagar a multa aí de 137 milhões. E ele tem uma boa visão, ele quer voltar para o Corinthians. Vamos dar 7,500 de salário. Matheus Fernandes recusou a nossa oferta. Também o Claudinho e só o Calvo Guedes aceitou. E vai começar a Copa do Brasil e só ele chega. Obviamente o Calvo Guedes já vem para ser titular aí nessa ponta esquerda. O restante da grana a gente vai deixar para a próxima janela. Temos ainda 290 milhões. E vamos tentar negociar alguns jogadores do time para arrecadar um valor ainda melhor. Porque a gente tem que buscar uma vaga para a próxima Libertadores. Com isso o time está dessa forma, vou deixar o Carridio ali no banco como opção. E a gente começa com o Coronado e Garro ali de meias atacantes. Ranieri como meia de volante, mais recuado, meia de ligação pode também atuar dessa forma. E o ataque que está maneiro. Calvo Guedes, Luiz Henrique e o Depay. Cara, 70 de entrosamento, a gente tem que melhorar isso se quiser subir aí e garantir essa vaga. E a parada que eu falei para vocês, situação de entrosamento vale muito aqui no jogo. Vencemos 2x0 o primeiro jogo, depois na prorrogação tomamos 2x0 e o Vila meteu mais 2. Nos eliminaram na Copa do Brasil, segunda fase. E o campeão, acredite se quiser, foi o time do Criciúma que goleou o Santos na decisão. Por mais louco que seja, a gente já está sendo pressionado aí pela diretoria do Corinthians pela derrota na estreia do Brasileiro 4x2 para o Cuiabá. Se não melhorar, a gente vai para a rua. Não estou conseguindo fazer o time jogar já 5 rodadas, a gente ainda não venceu no Brasileiro. E cara, eu estou achando que seremos demitidos. E é isso que aconteceu. Fomos demitidos com o Ramon Dias. Impressionante o nosso péssimo trabalho. O Corinthians em 19º não venceu. Venceu uma, né? Mas isso aí em 8x9 rodadas. Temos ofertas para treinar outros times. Vou tentar aceitar uma qualquer aqui. Mas, obviamente, vamos voltar para o Corinthians em breve para continuar investindo e tentar essa vaga. A temporada acabou. A gente foi rebaixado aí com o Furacão. E conseguimos negociar com o Corinthians. A gente está de volta ao timão, mas só um detalhe. Sem o nosso comando, o Corinthians também não foi muito bem. Ficou em 13º e a gente não conseguiu a vaga para jogar nem Sul-Americana, muito menos Libertadores. Aí os times que caíram e os times que subiram para a próxima temporada. E para que a gente não seja demitido novamente, eu vou ter que ser um cara que vai gastar a grana toda em reforços para ver se se salva. Alex Torres ganhou a vaga ali de titular, botou Fabrício Bruno no banco e a gente segue. Cara, esse é o mesmo elenco da última temporada, mas vou buscar mais reforços. E o bom é que agora a gente tem mais uma grana. 500 milhões. Andréas Pereira está com 86 de over, cara. Ele cresceu bastante da última temporada. A gente vai investir uma grana pesada no cara. E ó, 86 mesmo. E se liga nas condições dele. O cara tem um overall muito maneiro. Vários quesitos ali interessantes. Vou investir também num bom meia atacante. Não, meia de ligação, né? O João Gomes joga de volante ali. É um volantão clássico. Está com overall maneiro. Está lá no Overhampton meio que insatisfeito. Está valendo 94, mas eu vou pagar essa multa de 136. Vou dar dois anos de contrato para o maluco. E vamos meter um salário bizonho de 18 milhões com bônus de vitória. O Ian Couto para a lateral direita seria muito interessante. É muito jovem. Está com 83 de over e a multa em 65. E o mais maneiro é que ele quer jogar no Corinthians. Então até reduz o salário do cara. O elenco está cheio. Então a gente vai ter que dispensar alguns jogadores aqui para buscar os reforços. Os três toparam e ainda sobrou 250 milhões. Enquanto o Andreas é apresentado ali, eu digo para vocês que vai começar a segunda temporada. E a gente vai ter que tentar três para buscar. E eu espero que não sejamos demitidos de novo. E eu tenho 250 milhões para gastar aí na nova temporada do meio da janela. Então está lá. Já botei o João Gomes de meia de ligação. Ian Couto na direita. E o Andreas para jogar junto com o Garro. E passamos da primeira fase diante do CRB na Copa do Brasil. No entanto, a falta de entrosamento. A gente é eliminado pelo Fluminense. Será que não vai dar de novo? Só nos resta, então, brasileiro para conseguir essa vaga para a próxima liberta e evitar o rebaixamento, demissão, essas coisas que vocês já sabem. E no primeiro link da descrição você adquire esse super patch aqui, para PES 2021. Já tem a opção que vai com o jogo junto. Ele é para PC, possui 20 narradores brasileiros diferentes, possui mais de mil estádios e 16 mil faces. É tudo atualizadaço, completasso, sem chuteiras para você escolher as mais novas possíveis de todas as marcas. 30 luvas de goleiro. Cara, todas as bolas dos campeonatos, todos os campeonatos e aquela atmosfera única. Vale lembrar que nesse link também tem os option files, que são as atualizações para a galera que tem um PS4 ou PS5. E qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Diferente das outras vezes dessa vez, começamos muito bem, hein? O começo não está ruim e a diretoria, eu acho que não vai nos demitir. A janela do meio de temporada acaba de abrir e o nosso início é avassalador, né? 11 vitórias, 3 empates, o único time que ainda não perdeu na primeira divisão. Agora sim. Estamos chegando na reta final do campeonato, os adversários estão encostando no Corinthians e vamos ver se vai dar título. E vamos lá para a decisão então, em caso de vitória a gente conquista o brasileiro e obviamente a vaga aí para a Libertadores. E vamos para o jogo então, obviamente. Toda decisão que tiver para o Corinthians nesse vídeo a gente vai tentar ganhar. Primeiro ataque é do Botafogo, só a vitória interessa para o Corinthians conquistar o título e é no Newton Santos. Já tem bola para o João Gomes. Vamos acelerando o tapa ali para o Roger Guedes. Vai Calvo Guedes, sobrou para o Depay. O Memphis vem para dentro deles, travado na bola. Resposta do Botafogo deu ruim e o Calvo Guedes veio recuperando. Luiz Henrique pode acelerar o lance para o time do Corinthians. Vamos lá moleque, vem para dentro deles. Tocou de tabela com o Guedes, devolveu no Luiz Henrique. Vamos lá no capricho para o Andréas. Andréas Pereira vota na rede. O Corinthians sai na frente. Só vamos. Jefinho, tentando passagem ali, já cortou seco, meteu na área. Atira, Félix Torres. Vamos meter o contra-ataque. Bora, Andréas. Dele para o Guedes. Já está o Depay passando. Nossa, é para vermelho, cara. Machucaram o Calvo Guedes. Essa entrada é para vermelho, mano. Só deu amarelo. Brincadeira, ó. Quebrou a perna. Vamos lá para o segundo tempo. O Calvo Guedes vai no sacrifício, hein. Vai jogar assim mesmo. Aqui o Luiz Henrique. Já tentou trazer para o meio para bater. Preferiu no Garro. Vamos mandar colocado lá no cantinho. O goleirão buscou. E o Depay vem para a cobrança. Mandou ela fechadinha para o Calvo Guedes. Vai voltar no Arana. Pode girar, tocar no Garro. Vamos lá, Garro. Toque na mão do zagueiro, hein. Ele tirou com o braço. Andréas bota no chão para o João Gomes. Já tem ali o Garro. Rodrigo Garro na velocidade. Adiantou ela para o Depay. Ajeita para o meio. É para o Andréas. Ai, cara, para dominar. Cavamos a falta. Juiz não deu. Segue o lance. Andréas Pereira. Está acabando. A gente vai ficando com o título. Mas o Botafogo não vai deixar isso ser tão fácil. Tem bola para o contra-ataque. Mata o jogo. Luiz Henrique. Agora. Boa bola. Espetacular. Garro no Depay. Dele para o Guedes. Vai Calvo Guedes. Ah, mano. Tentei ajeitar. O Guedes está sentindo aquela pancada do primeiro tempo. Vem o João Gomes de novo. Abriu o jogo para o Andréas. Está caído o Guedes. O Guedes, mano, está no sacrifício, irmão. Ele está se doando o máximo. Bola adiantada. Ian Couto. O Jefinho na trave. No rebote. Gol do Botafogo. Eu vou te falar, hein. Eu vou te falar. Agora é meter o time total para o ataque para buscar essa vitória ainda, hein. Eu acredito. Bola Ian Couto. Já estica no Luiz Henrique. Capricha, capricha. Vem cruzamento. Garro. Passa dele. Vai acabar o jogo no Newton Santos. Pressão nessa ida de bola, hein. Bola para o Guedes. Vai chegar. Já chegou em terasso. Mandou essa bola ali. Vai sair em escanteio. Vai terminar o jogo. Será que o empate dá título? Será que deu título? No jogo da sequência, deu título. Sim, senhor, mano. Mesmo perdendo depois para o Galo na penúltima rodada, a gente conquista o título do Brasileiro. E vamos lá pular essa última. Vencemos o São Paulo. Deixamos o Coritiba em segundo. E a vaga aí garantida para a próxima liberta, além do título do Brasileiro. Roger Guedes, o Andréas, o João Gomes são os corintianos nessa lista dos melhores. E o artilheiro foi o Andréas Pereira junto com o Roger Guedes e também o Beléia da Ponte. Já nas assistências, a gente teve o João Gomes e o Andréas em segundo. O Caio Alexandre do Bahia disparado em primeiro. E o Andréas foi eleito ainda o melhor jogador da América. O rei da América. Vamos lá então para a terceira e decisiva temporada. Times que caíram. O Flamengo foi para a Série B. Olha que loucura. Para essa terceira temporada, vamos garantir aqui para a diretoria que a gente vai buscar o título da Libertadores. Se não ganhar, pode me demitir. Mantivemos o mesmo time da última temporada, mas agora vamos buscar mais reforços. O Félix Torres já está caindo de overall. Precisamos de um zagueiro melhor. E o Garro ali é um cara para jogar, né? O Garro está caindo bastante de rendimento. Vamos botar o Guedes no time também, tu está maluco? O Tales é banco. Temos 266 milhões e 63. Como é a última, eu vou arriscar, mano. Eu vou gastar uma grana violenta. Eu vou tentar repatriar o Neymar, cara. As 34 anos já se passaram duas temporadas. Obviamente ele está valendo bem menos. E o que eu posso pagar é a multa. Porém, a gente não tem essa grana. Vou tentar pagar a multa dando um jogador para eles. O Garro seria sacanagem, né? Dispensar o Garro ali. Mas vamos dispensar o Maicon, cara. Ainda há o Ranieri. É uma grana aí bem pesada. Mesmo assim... Ah, cara. Mesmo assim não dá. Tem que ser um maluco ali com overall maior e com valor maior. Vou dar o Tales Magno. Aí a gente vai ter condição. O Neymar, cara, vamos meter dois anos de contrato e o máximo do máximo em salário para ele não recusar. Vai ser a maior contratação da história. O Vitão do Inter, mano, está valorizadíssimo. O cara está com 83 de over. A gente consegue contratar ele aí para fechar a zaga pagando essa multa recisória. Acho que vai sobrar a grana. E vamos dar um salário maneiro para ele não recusar. E deu bom demais o negócio e o Neymar acertou. E não é nada ultra irrealista. Não vem com essa aí nos comentários porque aqui a gente já está em 2026. Imagina o Neymar aí com 34, 35 anos. Ele vai sim voltar para o futebol brasileiro. Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras. Aliás, o Corinthians ou até o Santos. Mas quem tem bala na agulha aí atualmente está sendo o Corinthians aí na série. E conseguimos também o Vitão e sobrou 45 milhões para pagar as despesas do ano. E o Corinthians já venceu o primeiro torneio da temporada, pré-temporada aí da Florida Cup. Dói na alma, mas vamos ter que deixar o garro ali no banco. O cara está mais veterano, vai ser uma boa opção aí para o segundo tempo. E o Vitão vem para o time titular. Olha só como ficou agora. Pela primeira vez, todo mundo acima de 80 de over. E o Corinthians caiu aí nesse grupo da Liberta. Estreia contra o Nacional Empate. Mas tem o Sporting Cristal e também o The Strongers. E para disputar o título da Copa do Brasil, chegamos à grande final. Jogo da volta na Neoquímica. Batemos o Cuiabá por 4x2 no primeiro jogo. E se liga nesses gráficos. É o único patch do planeta que tem toda essa imersão. Então, adquira aí pelo único link da descrição. Vale a pena demais. Para você jogar aí no seu PC ou no PS4 e PS5 através dos Option Files. O time completar, o Corinthians já tem bola para o Andréas. O time está jogando muito. E aqui, mano, a gente não vai deixar esse título escapar. Thiago Silva vai trombando, vai ganhando essa. O Depay está passando. O Roger Guedes já viu. Tocou Depay e Luiz Henrique. Bola no Depay de novo. Cavou ela para o Luiz. Vamos bater de primeira. Golaço. Golaço do Corinthians. Luiz Henrique. Bota a bola na rede. Vamos ampliando a vantagem. Luiz Henrique na bola. O Depay apareceu. Vamos lá. A Memphis Depay para no Valter Reis. Goleiro do Corinthians. Bola chegou no Depay. Tem espaço. Aí, vamos lá. Luiz Henrique no Memphis de novo. Capricha. E deu mole, deu mole, deu mole. E Depay de cavadinha. O Valter pega. Andréas capricha nesse levantamento. Bola para o Neymar. Voltou no Arana. Vai bater colocado. Memphis para o Luiz Henrique. Neymar. O Memphis perde de novo. Pode bater. Ajeitou para o Andréas. Recebeu de volta. Caprichou. Explodiu na barreira. Bota no Calvo Guedes. Corinthians quer o segundo gol. Bola ali no João Gomes. Ajeitou para o Neymar. Vamos lá, Neymar. Salva de novo o Valter. Vamos lá, Neymar. Carrega essa Neyzinho. Tem ali o Memphis. Ajeitou para o Neymar de novo. Bate forte. Para fora, Neyzinho. Vai acabar o jogo. É chute para frente. Fim de papo. Mais um título. Já foi Brasileirão. Já foi Flórida Cup. E agora a Copa do Brasil. Experimento cabuloso, cara. O Memphis levanta aí a taça da Copa do Brasil. A gente chegou a ser demitido na primeira temporada. Voltamos na segunda. E agora engrenamos finalmente esse time. E a artilharia da Copa do Brasil ficou com o Neymar. Seis gols. E o Calvo Guedes com cinco. O melhor do torneio foi o João Gomes, cara. E o Ramon Dias aí, o nosso treinador. E o Ramon Dias está cravando que o time está preparado para vencer tudo que tiver pela frente agora. Seja Libertadores ou quem sabe Mundial. E terminou a primeira fase. A gente perdeu para o Nacional. Mas mesmo assim, o Corinthians ficou na liderança do Grupo 5. E vamos para a fase de mata-mata. Então confere aí nos outros times brasileiros para vocês verem. O Bragantino foi eliminado. O Botafogo também. Vamos para a Sul-Americana. E estamos na final da Libertadores da América. Eliminamos o River com 5x0. E assumimos a liderança do brasileiro na última rodada. Vamos para o último jogo. Só dependendo das nossas forças. Mais empatado em pontos com o Palmeiras. O maior rival. No entanto, antes da decisão. Dessa vez a gente não vai jogar ela. Porque já ganhamos. Vamos jogar sim a da Libertadores. E a taça está lindona da Libertadores. Tudo é atualizado, cara. Desde as taças. Desde os scoreboards. Às placas de publicidade. Aos placares do jogo. Esse pet é fora de série. E vamos lá para dentro. Porque só a vitória para a gente conquistar. O objetivo do experimento. Que é levar a Libertadores. E disputar o Mundial de Clubes. Andréas para o Ian. Já acelerou o passe. O Romero está de titular. Porque o Calvo Guedes. O Luiz Henrique, aliás, está lesionado. O Zamora vem para o ataque, moleque. E é para marcar sério. Não é para dar bobeira. Vamos lá, Arana. Já recupera essa. O timão pode dar o contra-ataque. Vai, que vai. O Garro carrega. O Neymar pede. Bola para o Neizinho. Matou. Já tocou. O Depay pediu. Bola para o Roger. Calvo Guedes domina. Está difícil. E o Neymar. Vamos, Depay. Encosta com o pai. Romero. Vai no 1, 2, 1, 2. Tabelinha marota. Botou na frente. Romero. Linha de fundo. Cruzamento para o Andréas. Andréas Pereira. Bota lá dentro. Quem se lembra da última final de Libertadores dele. Sabe que foi o inverso. Ele entregou a paçoca para o Deivinho. Quando ainda jogava pelo Flamengo. E o Palmeiras conquistou aquela Libertadores com o erro do Andréas. Agora ele acerta. Zamora com tudo aí no segundo tempo. Pressionando. Bola perigosa. Tirou o Andréas. Vai voltando. Roger Guedes. Devolve ali, cara. Não deu. Não deu e vai dar ruim. O Zamora chegou de frente. Vitão. Trava em cima da hora. E vem contratar aqui do Corinthians. Vai Andréas. Bota no chão ali no Calvo Guedes. Dele para o Depay. O Memphis tabela. Vai Romero. Vai Memphis. Encosta com o pai Andréas. Pode bater forte. Lançamento. Vem o Zamora. Passou direto o Thiago Silva. Aí bola perigosa. Aí ele está marcando o pênalti. Ele está dando o pênalti para o Zamora. Olha a cara do Vitão, mano. Vitão está maluco. Vamos ver se ele realmente foi. Foi nada, véi. Foi nada. Nem encostamos no cara, mano. Que bizarrice. Aí todo mundo na expectativa fiel com o Hugo Souza. Defendeu para o Corinthians. Um pênalti roubado. O Hugo Souza se estica todo e salva o Corinthians. E tem bola cruzada. Fechadinha. Ah, meu Deus do céu. Olha o Andréas. O Andréas. Era bom demais para ser verdade. Olha o que ele fez, mano. O Andréas deu um toquezinho. Ele que tocou nessa bola. Ah, mano. É bizarro. Aí, na moral, vou te falar. Olha. Ele tirou das mãos do Hugo Souza. E agora o Corinthians vai tentar mais um ataque com o Memphis. Segurou, rolou para o Ney. Neymar para o Romero. Vai chegar, vai chegar na cara do gol. Romero. Romero defendeu. Voltou no Neymar. Matou no peito. Bateu. Guardou. Gol do Corinthians. Neymar Júnior. Tira ali a camisa para comemorar com a rapaziada. Pelo amor de Deus. Na tabela. Neymar para o Romero. O goleiro salva. E ela sobra. Matamos no peito. E mandamos lá no cantinho. Neymar Júnior. E nesse momento vai todo mundo do Zamora para o ataque. Três minutos faltam aí para acabar os acréscimos. O Arana tenta voltar. O juiz dá toda falta, mano. Ele deu de ataque agora. Foi mal o juizão. Falta no Arana. Vai acabando o jogo. Vamos lá, Ian. Saiu para o Neymar. Mata no peito. Tenta o tapar para o Romero. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Vencimos a Libertadores. Num jogo dramático na reta final com defesa de pênalti. Com falha do Andréas. Com gol salvador do Neymar. E está aí a galera levantando a taça, mano. O Corinthians está no Mundial de Futebol. E será que a gente consegue duelar de frente com um gigante europeu se chegarmos à final? É o que a gente vai ver agora. E conquistamos o título brasileiro empatando na última rodada. Meu Deus! Bicampeão brasileiro, o Corinthians. E teve só o João Gomes e o Andréas Pereira aí no time. Só mostrando que o nosso caminho, ó. Eliminamos o União de La Calera nas oitavas da Liberta. Nas quartas, o Cruzeiro. Nas semifinais, o River. Até chegar aí no título. E a artilharia ficou com três do Corinthians. Calvo Guedes com oito, Depay com sete e João Gomes com cinco. Já nas assistências, o Andréas sobrou. Doze passes para gol. E no brasileiro, o artilheiro foi o Andréas. Dezenove gols. Nas assistências, ele também primeiro com dez. Empatado com o Shailon do Atlético Goianiense. E Mundial de Clubes, vencemos o All I Am por 3 a 0. E vamos pegar o Barcelona, que venceu a atual Champions, hein? Corinthians e Barça. Será que a gente dá conta? Saca só no estádio, mano, para essa final de Mundial. Como eu disse, são mil estádios. Então tem estádio de todos os continentes, mundo afora. E, obviamente, não teria de fora o estádio do Mundial. Inclusive, né? Os scorebirds ali. É bola rolando. É o principal jogo da temporada da vida para o Corinthians, hein? Esse elenco aí vai buscar o Mundial. Começa o Barça com o Dembélé, cara. Está todo mundo ali no time, né? Inclusive o Yamal. É o centroavante principal. Ele está jogando de ponta, obviamente. Está difícil para o Corinthians chegar. O Barcelona está dominando tudo. Aí o Ferran Torres para o Dani Olmo. Marcação corintiana até o Neymar voltando para ajudar. O Ian travando ali. O Balder saiu com o bole e tudo. Bola para o Ian. Ian Couto sai com o Luiz Henrique. Bora inverter essa lá no João Gomes. Corinthians tenta passar do meio campo. Marcação do Barcelona é implacável. Mas tem talento, ó. Luiz Henrique acelerou, tentou já, mano. Era bola lá para o Depay. Depay, ex-jogador do Barça. Vem João Gomes. Tabelou. Mempes para o Andréas. Do Andréas para o Mempes. De novo. Guardou. Gol do Corinthians. Mempes de pai. É o artilheiro. Camisa 94 do Timão. Bota a bola na rede. Pode ser o gol de mais um mundial para o Corinthians. Só vai, time. Aí vai ganhando. O Barça tenta resolver nesse chute do Ferran Torres. Hugo Souza fica pistolaço com o time. Vai o Barça de novo. Mano, agora vai ser pressão até o fim do jogo. A gente vai ter que saber jogar. Perdeu a Arana na dividida. Vitão chega no tranco. Para a jogada ali. Mata o ataque. Barça bate rapidinho. Cruzamento. Ian tira. Vamos lá, Neymar. Bota na frente para o João Gomes. Forte demais, cara. Veio o Barça de novo. Dani Olmo. Meteu essa para o Yamaha. O que é isso? Ia metendo um golaço. Luiz Henrique. Dominando essa. Neymar ficou um pouco mais atrás. Já recebeu. Acelerou. Vamos lá, Neizinho. Está sem velocidade, né? A idade pegou para o Neymar. Vai acabar o primeiro tempo. Estamos segurando o título com o gol do Memphis. Bola rolando para o segundo tempo. Bora para cima deles, Corinthians. Aí o Vitão. Já manda um três dedo maneiro para o Arana. Vamos carregar essa. Vai perder na dividida. Ele recupera. Ele não desanima. Vem o Corinthians. A Arana ligou o modo turbo. Tem espaço. O Depay pediu. Ah, eu tentei no Neymar. O Depay estava marcado. Mas o passe errado, né? Não saiu no pé do Neymar. Vai o Barça. Cara, todo mundo se doando 200% ali para não deixar o Barça ganhar uma posse de bola. Andréas. Já gira bem. Mandou para o Guedes. Vai calvo o Guedes. Ajeitou para o Neymar. Tem espaço. O Guedes estava marcado. Bola para o Luiz Henrique. Linha de fundo. Vai, 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 vai. Defendeu. É penalti. Penalidade máxima para o Corinthians. O Araújo está reclamando. Mas não tem ideia só. Segurei o máximo com o Luiz Henrique. Mandei. E olha lá. Olha o pezinho. Travando. Pisando em cima do pé do Luiz Henrique. O Depay pediu para ir para a cobrança. Ele e o Neymar batem bem. Vai o Depay mesmo. Bora, Depay. Capricha. E bota na rede. É gol do Corinthians. Meps Depay. O segundo. O segundo do timão. E vai. Está muito pênalti, cara. A gente vai conquistando o Mundial. Batemos forte. Rasteirinho. Sem chance para o goleiro. Anso Fati. Linha de fundo. Cruzamento perigoso. Vitão tira. Voltou. Neymar completa. E essa sobra? É corintiana. Sim, senhor. Andrei. Ah. Oh, Andréas. Aí o Barça vindo. Antony Griezmann. Hugo Souza. Sensacional goleiraço do Corinthians. Por conta do juizão, hein, rapaziada. Cinco de acréscimo. Hugo Souza. Sai ali com o Ian. Ian Couto. Adianta ela para o Luiz Henrique. Pode ter mais um ataque do Coringão. Vem com o Ney. Neymar. Chamou o Luiz Henrique. Já passou o Neyzinho. Vai receber na frente. Leão de fundo. Agora Neymar caprichou no cruzamento. Vai todo mundo para o ataque. Vamos lá. Quem sabe esse último lance saia o terceiro gol. Andréas cruzou. Neymar subiu. Vai acabar. Vai acabar. Fim de jogo. O Corinthians conquista o Mundial de clubes. E aí o Ramon Dias vai sendo jogado para o alto depois de ser demitido de voltar e conquistar todos esses títulos. Vencemos Copa do Brasil, Florida Cup, dois brasileiros, a Libertadores e também o Mundial. Todos os títulos possíveis. Moleque, a gente arrebentou. Mas batemos com vontade. O time ficou forte depois de quase ter sido rebaixado. E aí o Memphis Depay levantando a taça do Mundial. Primeiro link da descrição para você adquirir esse super, hiper, mega pet para a PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto. Atualiza tudo. Mil estádios, dez, dezesseis mil faces e ainda vinte narradores brasileiros diferentes para você se divertir e trocar a hora que quiser. Além de toda essa imersão, né? Todos os troféus ultra realistas. Todos os estádios também. Todos fiéis de acordo com como eles são na vida real. Além de várias atmosferas únicas. Como os estádios aí com fogos artifícios, bandeirões dos times e tudo mais. Série A, Série B, Série C. Tem tudo, mano. E nesse link também tem o Option Pile. Que é a atualização para a galera do console. Seja no PES 20 ou no PES 21. E tem o jogo também, caso você não tenha. Tamo junto, manos. E até a próxima.